Oi, gente! Olha só o que eu trago pra vocês hoje. Uma bolsinha, uma bolsinha de mão, que ela pode ser para carregar celular, tá? Olha só, ela tem um compartimento aqui que cabe o celular, ela tem um bolsinho sanfonado na frente, uma bolsinha super fácil de fazer, com pouco material, um passo a passo bem rapidinho pra gente hoje, tá bom? Um beijo, vamos pra essa aula? Os materiais que a gente vai precisar pra fazer esse porta-celular são os seguintes, é três vezes, é 13 por 27, aqui eu tô utilizando dois tecidos iguais e um tecido diferente, tá? Então, são três vezes, se quiser, pode fazer as três vezes na mesma estampa. Uma vez a manta, um pouquinho maior do que essa medida, tá? Então, ela tem aqui 14 por 28 a manta, manta R1, manta bem fininha mesmo, tá? Não precisa ser uma manta muito grossa. Uma vez 21 por 25 e uma vez 5 por 50, tá? A gente vai precisar também de um mosquetinho e de um jogo de botãozinho de plástico, tá bom? Bom, vamos começar a preparar o bolsinho da frente, o bolsinho porta-dinheiro. Como que eu vou fazer aqui? Eu já até fiz as marcações aqui, mas eu vou explicar pra vocês. Eu vou dobrar ele ao meio, tá? No sentido do 21, tá? Dobrei o 21 ao meio. E marquei daqui, da borda pra dentro, eu fiz uma marcação de 7 centímetros e da borda pra dentro, eu fiz uma marcação de 7 centímetros. Então, eu fiz essas duas marcas aqui. O que que eu vou fazer com essas marcas? Eu vou dobrar, ó, vou dobrar, vou colocar um alfinete aqui. E aí, eu vou passar uma costura bem aqui na beiradinha, tá? De meio pé de máquina. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar e vou passar essa costurinha de meio pé de máquina, tá? Aproveitando, que eu já vou estar com a linha cor-de-rosa na máquina, eu já vou preparar a alcinha, tá? Então, a alcinha, ela é do tecido 5 por 50. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai dobrar o meio, vai levar as pontas até o meio, e vai dobrar o meio novamente, ficando desse jeito. Aí, eu vou passar uma costura em cada lateral dela, tá bom? Olha, passei aquelas costuras que eu falei nas bordinhas, tá? E já preparei a alça aqui. Essa alça, eu vou fazer assim, vou colocar ela aqui no mosquetinho, tá? E vou medir o tamanho que eu quero que ela fique, tá? Se vocês quiserem fazer ela bem comprida, pra pendurar no pescoço, também pode, tá? Pra utilizar pra caminhada. Ó, vou dobrar aqui uma pontinha, e aqui agora eu vou ver o tamanho que eu quero que ela fique. Eu acho que eu vou deixar desse tamanho aqui, deixa eu ver quantos centímetros. Deixar ela com 20 centímetros, tá? Então, dobrei a pontinha aqui, ó, e deixei ela com 20 centímetros. Aí, eu vou pegar, deixa eu cortar aqui, ó, corta e depois do comprimento, tá? Porque eu vou dobrar aqui, ó. E aí, eu vou passar uma costura aqui, uma costura aqui, prendendo essa alça, tá? Esse pedacinho que sobrou aqui, eu vou deixar e vou usar ele, tá? Então, eu vou reservar e vou deixar ele aqui separado, tá bom? Vou costurar esse daqui, esse aqui eu vou deixar reservado. Agora, eu vou pegar um daqueles tecidos de 13 por 27, e vou estabilizar ele na manta. Eu não vou quiltar, eu só vou passar uma costura na borda dele, tá bom? Então, estabilizei na manta, tá? Recortei, refilei todo o excesso dela. Peguei um cone de linha, e posicionei aqui na parte de cima, e arredondei as duas partes de cima, tá? O outro tecido de 13 por 27, eu dobrei ao meio e passei uma costura aqui. Então, agora, eu vou posicionar ele desse jeito. Eu vou colocar este tecido aqui, tá? Bem aqui embaixo, na parte reta, tá? Na parte reta. Vou pegar este daqui, que a gente fez aquelas costuras, vou posicionar ele aqui. Deixa eu pegar uns alfinetes. É, vou pegar essa ponta dele aqui, ó, essa lateral, e vou posicionar ela aqui, ó. Tá? Vou alfinetar. Vou pegar a outra lateral, e vou trazer ela aqui, ó. Vou colocar um alfinete também. Aí, eu vou acertar esse daqui. Ó. Deixo bem certinho, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar uma costura daqui, dando toda a volta e parando aqui, tá? Pra eu prender. Daí, eu vou fixar esse bolso aqui, e esse outro bolso. Tá bom? Tá, olha só. Já costurei, tá? Olha como que ficou o bolsinho, tá? É, costurei tudo aqui à volta. Agora, lembra aquele pedacinho que eu falei pra vocês guardarem? A gente vai utilizar ele aqui agora, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou definir aqui que tamanho que eu quero essa bolsinha. Tá? Então, vocês veem. Se vocês querem que ela fique menorzinha, ó. Que é só uma carteirinha, desce com a aba até embaixo. Eu vou deixar a minha, assim, um pouco. Vou descer até aqui no limite, porque eu quero utilizar ela pra carregar o celular. Deixa eu só marcar aqui, ó. Marquei aqui. Deixa eu pegar uma régua pra não ficar torto. Ó. Quatro centímetros do bolso. Marcar aqui. Ó. Quatro centímetros a partir da linha aqui do bolso, tá? É, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou posicionar essa partezinha aqui, ó. Tá? Vou colocar um alfinetinho. Opa. Tá? Fixa lá. E vou pegar essa outra parte aqui de treze por vinte e sete. Vou posicionar aqui, ó. Acerta bem. E vou passar uma costura em toda a volta, deixando uma abertura pra desvirar. É, tá? Então, a abertura eu deixei aqui em cima, tá? Porque aqui tem muitas camadas, então, vai ficar muito ruim pra gente poder fechar, tá? Então, eu vou fechar ela aqui agora, ó, com pontinhos. Pontinhos invisíveis, ó. Pega um pontinho aqui pelo lado de dentro. E pega um pontinho aqui do outro lado, ó, pelo lado de dentro. O outro lado. Ó, sempre pegando bem na bordinha de dentro, tá vendo? Bem na bordinha de dentro. Aí vem... Do outro lado, na bordinha de dentro também, ó. Não pega, ó, bem lá na bordinha lá dentro, ó. Aí, depois, na hora que puxa, ele fecha, ó. Nem aparece que tinha uma abertura aqui. Então, vai fazendo isso até o final, ó. Um pontinho, pegando a bordinha de dentro. Um pontinho do lado de cá. E puxa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Então, fechei a lateral com os pontinhos à mão, pontinhos visíveis. Quem quiser, pode, se quiser, pode rebater uma costura de pês-ponto aqui em volta, tá? Eu não vou fazer isso, não. Eu acho que tá bonitinho assim, fofinho. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dobrar, vou fazer a marcação e vou colocar o botãozinho de plástico, tá? Se quiser, pode colocar um de metal, se quiser, pode colocar um velcro, tá bom? Eu vou colocar os botõezinhos e já venho mostrar ela pronta pra vocês, tá? Aí, ficou pronto o porta-celular. Aqui eu coloquei um rebite só pra dar um charmezinho. O botãozinho, olha só, que aqui ficou com essa lateral aqui, ó, que o bolso fica expansível. Aqui um segundo bolso. Então, ela pode ser pra você carregar aqui um documento, um dinheiro, uma moeda, e aqui carregar o celular. Super fácil de fazer, com retalhos de tecido. Esse daqui é um tecido que... opa, deixa eu botar aqui. Esse daqui é um pedaço de tecido que sobrou daquele porta-maquiagem que eu fiz. E olha aí, deu pra aproveitar e fazer uma peça bem bacana. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Quem gostou, não esquece de deixar um like. Quem não é inscrito do canal, se inscreva. E, em breve, tô aqui com outro passo a passo pra vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus! E aí E aí E aí E aí